Pra assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro! Acesse claro.com.br barra novo e saiba mais! Claro, você merece o novo! Expande e modernizar com qualidade e excelência Rede de postos Mariana Combustíveis, troca de óleo Lavagem e lubrificação Loja de conveniência, conforto e atendimento Rede de postos Mariana Rede de postos Mariana Vem pra cá Qualidade e compromisso com você Rede de postos Mariana Vem pra cá Oito horas e vinte e um minutos em Campos De volta com Folha no Ar ao vivo Aqui pela Folha FM E noventa e oito vírgula três Estamos também no Face, Youtube, Instagram Lá no podcast Daqui a pouco em todos os tocadores de podcast Também na plena TV logo mais Você pode acompanhar Amanhã excepcionalmente não teremos O jornal Folha da Manhã impresso Pra termos então No domingo da eleição A edição impressa do jornal E na segunda-feira também Com a edição impressa do jornal Ok? Fique atento aí com toda a cobertura das eleições dois mil e vinte e quatro O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos com apoio de Radimed, Diagnósticos por Imagem e a cobertura das eleições dois mil e vinte e quatro tem o apoio de Talimac, Qualidade em Tudo que Faz, Limporte, mas que uma empresa, um novo jeito de cuidar, Instituto Pulha, Clínica de Fertilidade e Saúde Sexual. Masculina, cuidando da saúde do homem Asflucan, há setenta e nove anos Lado a lado com o produtor de cana de Campos e da região De volta no Folha no Ar Campos tem agora vinte e cinco graus E com a nossa bancada completa A Luísa Abreu Barbosa e com o Edmundo Siqueira Aqui do nosso lado O nosso lado A gente tem hoje como convidados Dom Roberto Ferreria Paz, Bispo de Ocesano de Campos E Dom Fernando Reifan Que é Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney Meu caro Edmundo, chega pra cá E faça a gentileza de abrir Esse bloco aí Bom, primeiro eu queria só Parabenizar a fala Dos bispos No bloco passado, a gente fazia o intervalo E preferir deixar pra agora Um na defesa da laicidade do Estado Dizendo que o Estado não é que ele é contra a religião A ser laico é o contrário Ele é garantidor das religiões Da liberdade religiosa Você pode falar de laicidade Você pode falar Não, o Estado é separado da religião Não, ele deve garantir as religiões E a outra fala em relação à política A importância da política Para as pessoas com vulnerabilidade Porque assim, o Dom Fernando falou muito bem Sobre a questão da A classe média, a classe média Não precisa da política O plano é particular A escola é particular O hospital, tudo é particular Ele paga a segurança no seu condomínio E a política deve ser justamente Para as pessoas com mais vulnerabilidade Porque eles precisam do transporte Da segurança Então assim, não é porque Não é uma questão de diminuir ninguém Mas é uma questão de entender Que a gente viveu num país extremamente desigual Então é parabenizar a fala dos dois É muito importante Mas vamos na pauta aqui Em relação a São Paulo É uma eleição que talvez tenha municipalizado A gente ouviu o cientista político aqui O Vitor Ele falou justamente isso A gente esperava que o nacional Municipalizasse nas questões Essa polarização que a gente falou agora E São Paulo talvez tenha feito o contrário Pegou o município e nacionalizou o debate Muitos analistas estão debruçados Sobre São Paulo Nas unidades nacionais As outras Como o Rio O Luiz vai falar O que a gente vai falar depois Está mais certo Mais previsível São Paulo é aquela Muito imprevisível Todo mundo junto Não sabe quem vai para o segundo turno Não sabe se vai ter dois candidatos direitos Se vai ter um Enfim É difícil dizer É difícil É quase impossível dizer Pelas pesquisas Porque está muito misturado E tem uma figura lá Que talvez tenha misturado bastante esse jogo Que é o Pablo Marçal Que talvez também tenha Se colocado como protagonista Dessa disputa Justamente por uma questão De previsão De Da participação dele Em 26 Como que isso é visto Agora a política Eu acho que a religião também Pode entrar nessa análise Como que figuras como o Marçal Devem ser colocadas no Jornalismo também está tendo essa discussão Colocadas na discussão Por exemplo O Marçal vai ao debate Com o intuito de fazer provocação Vai ao debate Com o intuito de fazer Disputa ali Entre os candidatos E fazer qualquer tipo de De É um centro das atenções E fazer denúncias infundadas Um chegue com cocaína Outro faz isso Fala do pai da menina Que se matou Dependente químico Enfim Ele faz Vai com o intuito De realmente De perturbar A ordem vigente Então assim Esse tipo de candidato Ele deve ser Colocado no debate Porque ele tem Representa uma grande parcela Da população É difícil tirar do debate Alguém que tenha Uma representação tão grande De votos Então assim Como a gente Nossa democracia Perguntando Aos dois Como que faz Para a gente poder lidar Com esse tipo de De situação De personagem político Lidamos há pouco Com o Bolsonaro Aquela coisa toda De diferença Mas assim Talvez seja um personagem Dos nossos tempos E que talvez Precisamos lidar agora Quem começa agora Roberto Dom Roberto É o perigo Justamente Da democracia De massa Que é Volúvel E se atinge Por sentimentos E emoções Uma democracia autêntica Tem que fazer Refletir Como dizer Jorgen A bermas Tem que ser Deliberativa Mas para isso Tem que ser Cuidar dos argumentos E quando você Renuncia a ter argumentos E só trabalha Agredindo Ou usando Das emoções Você vai Tornar uma Democracia Sensorial Do espetáculo Do espetáculo Porque o que faz Marçal É um espetáculo Monta um espetáculo A política Não é espetáculo A política É a arte E a ciência Do bem comum Quando você Não discute Nada Sobre o bem comum Sobre soluções Sobre propostas Você Está minando A democracia Está destruindo Nós não Precisamos De um carnaval A política Não pode se tornar Um carnaval Seria a política De Calígula Tornou um império Bom O que ele vai inventar Não Vamos fazer um bordel Com senadores Bom E levou Vou nomear Um cavalo de cônsul Nomeou É uma Política Que Cede a loucura Eu acredito Que os partidos Deveriam Regularizar Os debates Focalizar Os debates As perguntas E as respostas Porque Permitir isso Tornar Um debate Algo Assim de Circo Não dá Efeitos especiais Você confunde As pessoas E ele Vai confundir Você não Você pretende Qual é o objetivo De um debate Ajudar no discernimento Como foi colocado aqui Discernir Em torno a que A programas De que Da cidade Como transformar A cidade Agora você consegue Com o Marçal Isso Bom O Santo Tomás de Aquino Que é o grande Teólogo Ele dizia o seguinte Há três formas De governo A Monarquia A plutocracia É o governo Dos melhores Monarquia É o governo De um Mono Plutocracia Dos melhores E a Democracia Que é o governo Do povo Aristocracia E o terceiro Da democracia Bom Todos eles Têm defeitos Por isso que Santo Tomás disse Que o melhor É um pouco De monarquia Um pouco De aristocracia E um pouco De democracia Qual é o defeito Da monarquia Porque quanto melhor Pior é o oposto Da monarquia O pior de tudo É a tirania A tirania O da aristocracia O pior de tudo É a plutocracia Ou seja Aqueles que querem mandar E só eles É o governo dos ricos E a Democracia Qual é o pior defeito É a demagogia Aí vem a demagogia Que negócio de tudo Então Eles falam O que o povo quer ouvir Não é o que o povo Precisa ouvir Então o que o povo Quer ouvir O povo quer briga Então vamos fazer Para a briga O povo quer Então O político Sabe Eles fazem curso Disso Como é que eu vou Agradar o povo Não é Claro No tempo ali Que Dom Roberto Falou de Calígula É pão e circo O povo quer pão e circo Então vamos botar pão e circo Panem É Turchenses Agora Hoje em dia Vamos ver o que Eles falam Agora é difícil O povo simples Saber distinguir O que está bom O que não é bom O que vai ser É um pouco difícil Mas enfim Tem esses defeitos A gente tem que procurar Sanar o que é melhor Cuidado com essa demagogia E o pior que eu acho É a corrupção Que é o pior crime que existe É a corrupção É a corrupção Que corrompe os policiais É a corrupção Que faz entrar Arma no presídio É a corrupção Que faz entrar Celular no presídio É a corrupção Que entra no governo E faz tudo Então É o quanto eu vou levar O povo também Não é que os políticos São assim O povo também Tem esse defeito Você vai pedir voto Para um político bom Ele vai dizer Eu vou levar quanto Nisso aí O povo também é corrupto Aliás Corrupto Quando fala o político É corrupto Corrupto é voz passiva É alguém que o corrompe Quer dizer Ele é corrompido Corrupto é a forma mais Coisa de corrompido Quer dizer O povo corrompe o político Eu vou dar tanto Claro Se ele dá tanto E ele distribui tanto Depois de eleito Ele vai ter que recuperar O tanto que ele perdeu Então Fica esse domínio Isso é só para dar o recado Que a gente tem que ter Muito discernimento Na hora de votar Pensar bem Não votar em quem Só está na frente Ou quem fala melhor Não Vamos pensar bem Nesse ponto aí O Paulo Marçal Ele fala muito bem Muita gente Eu vou votar nele Porque ele fala bem Mas é isso que resolve Não é? Então Vou votar na Como é que chama A mocinha lá? A Taba Tamaral Porque ela é bonitinha Não Mas espera aí Isso não é concurso de beleza Como o João XXIII Quando o João XXIII Ganhou eleição para a Papa Gordão como ele era Uma mulher falou assim Nossa Como ele é gordo Aí ele falou assim Senhora Conclave não é um concurso de beleza Então A gente tem que ver O político também Não é um concurso de beleza É o concurso da melhor ideia Para fazer bem ao povo Vamos passar de São Paulo São Paulo ao Rio Só para Edmundo fez o apontamento Do final do último bloco Também Ouvindo Os senhores falarem aí Sobre Sobre a opção Da Da igreja Pelos pobres Você respeitar Essa opção Não é ser De esquerda De direita É ser cristão É baixa Leu os evangelhos Acho que é a melhor maneira De se aprender isso Nós temos Como Edmundo falou Em São Paulo Uma lição Você tem Uma certeza E uma incerteza A certeza Vai ter segundo turno Todos os institutos Apontam isso E a incerteza Quem são os dois Que vão fazer Segundo turno No Rio É um quadro Muito A cidade do Rio de Janeiro Muito parecida com o Rio de Janeiro Muito parecida Você tem um prefeito Eduardo Paes Muito bem avaliado Pela população Que Essa aprovação Do governo Torna ele favorito Na intenção De voto Na reeleição Parece muito Com o Vladimir Aqui em Campos Parte dessa aprovação Do governo Vem também Da imagem ruim Do governo anterior No caso De Eduardo Paes O governo Marcelo Crivella Que foi um governo Deixou uma péssima imagem Pelo menos A população Ficou com uma péssima A pressão De um péssimo governo E o Vladimir também Do governo Rafael Diniz Que a população também No final Ele francamente Reprovou E o segundo A colocado É um delegado Da direita No caso De Eduardo Paes Alexandre Ramage Delegado da Polícia Federal No caso Daqui de Campos É Madalene Que é delegada Federal da Civil E os dois Orgânicos De direita Ou de extrema direita E esses dois Estão aí na casa O primeiro colocado Na casa 50% O segundo colocado Na casa Dos 20 pontos Que é mais ou menos É o que está Acho que tem Pouca diferença De Vladimir E Medalene Aqui em Campos O terceiro colocado É alguém Orgânico de esquerda Que figura Abaixo Dos dois Dígitos de direitação No caso Do Rio Tarciso Mota E no caso De Campos O professor Jefferson Eu comecei Com o D. Fernando Mas vou ter que Começar com o D. Fernando de novo Porque o bloco Começou Então Como é que Primeiro As perguntas são Como os senhores veem A eleição do Rio Que paralelos Vocês testem com o Campos O Fernando Eduardo Paes É a cara do malandro Do Carioca Então Ele vai ganhar por isso Assim supõe Ele é a cara do Carioca Então ele sabe agradar Samba Samba Botequim Botequim Chapeuzinho de paia Tem coleção de chapéu É De carnaval Ele é o típico carioca Então talvez por isso Vai fazer o estádio do Flamengo Apesar dele não ser É Vasco Ele é Vasco Aquele negócio todo Enfim Depende muito da população Talvez o Ramagem Ele podia olhar muito o lado Desse domínio das favelas Do crime organizado Que manda no Rio Isso é um problema muito sério A se olhar no Rio Porque como é que fica isso aí Mandando no crime O crime organizado É uma coisa para se olhar Não sei se Eduardo Paes Vai olhar isso também Devia olhar E também Acho que esses dois Que são bem na coisa Agora em campos Eu acho que Vladimir Está na frente Por causa dessas coisas todas A Madalene Está tentando alçar voo Mas parece que não está conseguindo Mas vamos olhar aí O Vladimir Que estará mais na popularidade Claro As urnas são um pouco misteriosas A gente não sabe O que vai sair dele O que está na cabeça do povo Mas quanto a São Paulo Você falou São Paulo também Não, não Ele falou São Paulo Eu falei Rio e São Paulo Porque Qual a projeção Que o senhor faz Que os senhores fazem Daria ser um prefeito do Rio Ter essa perspectiva Como campos De definição em torno único E que paralelo É possível fazer com campos Perguntas foram essas É, eu acho que campos Vai acontecer isso Que é o óbvio Vamos dizer assim Mas pode ter surpresa Também de aparecer o segundo turno Muito remota E no Rio Eduardo Paes Que está surfando Na onda dele Que ele está Muito popular Etc E tal E eu acho São Paulo É surpresa São Paulo ninguém sabe Quem vai para o segundo turno Que você falou Tem certeza e incerteza É isso mesmo Tem uma outra certeza Também de São Paulo A melhor chance De eleger Boulos ou Marçal É o segundo turno Entre os dois É Se o Nunes for Ele tem grande chance De derrotar Tanto um quanto o outro Porque ele pega o voto De centro Os outros dois Estão mais Mais radicais Estudos muito confiáveis Que dão resultados diferentes Quem vai para o segundo turno É São Paulo está bem difícil Mas não há dúvida Não, não, sim A vantagem de Nunes Para Boulos e Marçal Na simulação do segundo turno É fora da margem de erro Bem fora E entre os dois Isso é próximo Entendeu Então A melhor chance De eleger Boulos É Votar em Marçal A melhor chance De eleger Marçal É votar em Boulos Por incrível que pareça Mas desculpa Não é isso mesmo É sobre o Rio Sobre o Rio Converse Que foi o primeiro O pioneiro O pioneiro Nas Digamos Consultas eleitorais Esquisas Ele dizia que quem tem a prefeitura Já tem 30% dos votos 25% a 30% Se faz uma Administração aceitável Como Campos E Rio Tanto um como o outro Fizeram Administrações aceitáveis Com bastante consenso E aprovação Porque há aprovação Se há aprovação É porque houve Realmente algumas obras E Queira ser Ou não O Prefeito do Rio Tem feito Alterado O plano diretor No sentido positivo Baceirou o aeroporto Porque o Rio Não é só uma cidade Só para o Brasil É uma cidade internacional O centro do Rio Pensar que O Grande problema do Rio Que é Segurança Segurança Sim Claro que é Mas Que tipo de modelo De segurança Tem a ramagem Penso que Como dizia O especialista O Beltrame Segurança Não é uma questão Só militar e policial É um construto coletivo Que diz respeito Às políticas sociais Se a favela Não se sente cidadã Não tem posse De propriedade Vive na insegurança Não é só essa A segurança Porque é interessante Que O favelado Muitas vezes Está de acordo Com Com Os traficantes Por quê? Porque a forma De tratar A favela Não tem sido Satisfatória O Boulos Ganha Onde? Na favela Porque ele tem Uma proposta Podemos dizer Se é radical Ou não Não estou falando Disso Mas ele atende Esse setor E tem uma proposta Para esse setor Porque é um setor Que está Realmente À margem Do bem Estar De uma grande Cidade E sofre muito Se o senhor me permite Só fazer a intervenção As pesquisas Dizem Que não Que o Boulos O grosso Da votação dele Ele sobe Nas classes mais altas Nas classes mais altas E o Ricardo Nunes É que Nas mais baixas O que seria Uma contradição também Quem defende O pobre Tem menos voto E quem defende Quem defende O pobre Tem mais voto Nos ricos Quem defende Os ricos Tem mais voto Nos pobres É uma contradição Que a gente vive Hoje em São Paulo Para pesquisa Sim Eu diria que Muito difícil É Em torno a programas Também Que Um discernimento Está na fratelitude O neoliberalismo Que é Soluções De estado mínimo Mas Fortalecer O aspecto Da segurança E O populismo Tanto de direita Como de esquerda De Governar Para o povo Com soluções De inclusão O Paes Defende É mais populista Isso é Inegável Que o Ramagem Lá Populistas Pode ser o Boulos De esquerda Mas também O Você citou O Marçal Ao Ricardo Nunes Já Marçal Navega no Neoliberalismo Com o Milley Me parece O Marçal Bastante Parecido Com o Milley Que privatizar Ele representa Um empreendedorismo Que tudo Tem que ser Devolvido A iniciativa Privada É neoliberal Me parece Essa leitura Que eu faço Uma leitura Que agrada Também Porque Os impostos São muito Castigam muito A população E o investimento Público Não dá Retorno Eu acho Que essa situação Das favelas É uma coisa Muito difícil Porque Isso que você citou Lá de Santa Maria O policial Que cuidou Das favelas Beltrame Era muito bom Excelente em tudo Mas não conseguiu Ele não conseguiu Ele disse justamente Porque Ele não conseguiu Dar jeito Naquele problema Das favelas Não é Desde que Brizola Proibiu a polícia Subir nas favelas Também criou caso Também a polícia Entrando Com metralhadora Com tudo Também não deu certo Criaram a milícia Para resolver O problema Da E o problema Hoje é a milícia Até porque Ensinou o tráfico A achacar a população O tráfico Não achacava a população O tráfico Mandava Mas não achacava Hoje em dia O tráfico Viu com a milícia Gato Net Qualquer comércio Você abre Ela tem que pagar Para a central Gás Água Garrafão Tudo O inimigo Agora é outro Boa 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 já que o senhor já até começou a falar sobre essa questão de quem está no poder tem cerca de 30% de aprovação, pode ser. Se é aceitável. E aí eu vou trazer para os senhores analisar para a gente as últimas pesquisas que o Aloysio fez, foram mais de 30 pesquisas em 13 municípios, e traz um dado aqui interessante que é assim, eu coloco aqui no linguajar mais popular, quem tem a máquina e sabe usar a máquina vai bem lá nas pesquisas, não quer dizer que tem voto, mas vai bem na intenção de voto. Quem tem a máquina e não usa bem, vai mal, aí tem uma rejeição alta também lá na intenção de voto, ou seja, quem está com boa intenção de voto é oriundo de uma boa administração e tem a aprovação nas pesquisas. Vou dar os exemplos, começar logo para o São João da Barra, que é gritante aqui a aprovação de governo, chega a 90% de aprovação de governo, a Carla Caputti tem 81,9% de intenção de voto, até uma conversa dela passar a sua amiga Carla Machado, que é quem projetou para a sua mentora. lá em Cadouzo Moreira, a Prefab Futuri fez também a pesquisa com o Jane Winkler, tem 74,8% de aprovação e 68,2% na pesquisa estimulada de intenção de voto. São Pedro da Aldeia, estou indo lá e vindo cá para a gente fazer uma variação bem interessante disso. A aprovação de governo do Fábio do Pastel, lá em... É o prefeito. É o prefeito lá, Fábio do Pastel. Agora podia entrar lá o Edmundo do Calde Cana, que aí ficava... Cláudio do Quim. É Cláudio do... Aê, não sei nem o... É o Pelanca, né? É o Pelanca. Lá e tal, eu vou chegar. O apelido desse menino aí, só com tempo para contar para vocês. Mas vamos lá. A aprovação do governo lá em São Pedro da Aldeia, do Pastel, é de 77,2%. Vai distribuir pastel para todo mundo. Ô, beleza. Agora, se o Correio der o Calde Cana, a brincadeira. E ele tem, na estimulada, 56% de intenção de voto. Vamos para a Itaúva, lá na Cidade do Progresso. Tem intenção de voto estimulada lá. É o prefeito atual, que é o incubante, é o Leozinho Pelanca. Leozinho Pelanca. Tem 74% de intenção de voto e o seu governo tem 81% de aprovação da população. No município de Conceição de Macabu, lá, o Valmir Lessa tem 68,4% de aprovação, com 41,2% de intenção de voto. No município de Macaé, outra também, outro passeio aí de aprovação do governo, do Helbert Rezende. Foi muito bem lá. Tem a maioria absoluta. Tem uns 15 vereadores da Câmara Municipal lá. Ele tem 85% de aprovação. Intenção de voto chega a 70,3%. Em Silva Jardim, a Mayra do Jaime, ela tem a aprovação do governo de 75,1%. Intenção de governo dela estimulada, feita pela Factum, é de 51,2%. Esses municípios têm em comum é que eles não têm segundo turno. Então, basta, por exemplo, lá o prefeito de Conceição de Macabu, que está bem avaliado no governo e tem boa intenção de voto, mesmo com 41%, ele pode ganhar, porque só tem um todo. Porque tem menos de 200 mil eleitores, não habitantes, eleitores. Fechando aqui, então, a intenção de votos na estimulada, feita pela Paraná, em Arraial do Cabo. Lá o Magno Marcelo tem 70,4% e a aprovação de governo dele é de 79,6%. É alta também. Não tem São Fidel, não? Não, São Fidel não fez pesquisa. Nós tivemos uma, mas não foi registrada, lembra? Eu vi pesquisa, mas sem registro não pode nem citar número porque é isso eleitoral. Me disseram que São José não tem... São José Dilbar só tem um candidato. Tá bom. Vai ganhar para a maioria absoluta. Vai ganhar para a maioria absoluta. Conclui e faz a pergunta. Sim, e só mais uma pesquisa Paraná feita em Campos e tem também a Big Data na última da Big Data que traz o Vladimir com a boa aprovação do governo dele com 74% chegando na estimulada a 65% de intenção de voto. A pergunta é tem a máquina tem o poder de chegar nessas pesquisas com a boa intenção de voto? O bom uso da máquina lhe rende aí um provável segundo mandato? Pode lhe render um segundo mandato? E aí vem só mais uma para a gente fechar essa tese essa regra ou essa condição, né? A antítese de tudo isso está aqui, ó a prefeitura de Cabo Frio é um caso bem clássico também para vocês analisarem lá a prefeita atual assumiu depois de o Zé Bonifácio ter morrido tradicional político lá muito antigo acabou falecendo ela assumiu que é a Magdala Furtado e tem uma desaprovação de 63,1% do seu governo enquanto isso ela fica em segundo na pesquisa de intenção de voto só com 17,2% perdendo para o doutor Serginho que é de 59,6% como vocês analisam esses números Dom Roberto por favor Bom, é aquilo que já dissemos a prefeitura em cidades médias e pequenas tem um impacto no desenvolvimento da cidade muito grande porque não só são os funcionários municipais são cadeias comerciais e produtivas também que estão ligadas à prefeitura as cidades dependem muitas vezes digamos os investimentos que a prefeitura faz tem o papel indutivo do estado quer dizer que se o prefeito tem uma boa equipe boas secretarias tem presença vai ganhar a reeleição vai ganhar a menos que surja alguém com uma proposta muito fascinante de trazer muitos investimentos para essa cidade que é difícil hoje Eu acho o seguinte também essa questão do emprego da prefeitura porque uma vez eu conversando com a Rosinha 70% da população de Campos vive pendurada na prefeitura muito bem esse negócio de RPA que é um emprego altamente provisório e que não tem segurança nenhuma mas que segura todo mundo estou com medo de perder meu emprego eu não posso perder meu emprego tenho que votar no prefeito então isso aí dá vantagem a quem está no comando isso em qualquer prefeitura mas por outro lado mostra uma crise social todo mundo é pendurado na prefeitura todo mundo está ali depende da prefeitura depende para não perder o emprego então nem sempre é um bom governo já o que aconteceu é o contrário com o Rafael Diniz que mesmo com a máquina na mão ele não conseguiu por questão da administração coitado ele também pegou a pandemia aquele negócio todo ele perdeu essa oportunidade que pode ser que um dia ele volte com outra oportunidade então eu acho que é isso aí dependendo todo mundo da prefeitura quem está com a máquina tem grande vantagem de se eleger boa agora é fechando esse bloco para a gente partir para o último rapidamente são 8 horas e 53 minutos e aí sim a eleição a prefeito e vereador de campos que a gente busca ouvir de vocês também o parecer a impressão a projeção e desculpa aí gente e não sei nem o que está acontecendo na verdade isso aqui a Apple criou um mecanismo eu já até desativei a Siri mas eles criaram um mecanismo para correr atrás do Google que criou o GPT e aí mesmo com essa Siri que é a assistente de voz da Apple desativada ela fica se intrometendo na conversa dos outros não tem nada a ver mas vamos lá vou desinstalar não Edmundo 8 de 54 então a gente fecha esse bloco rapidamente mas é bem ligeiro só para a gente voltar a seguir com as eleições de campos e os senhores analisando tem aqui várias participações também aqui no Face e a gente cumprimenta e agradece a todos tem aqui Luiz Carlos pedindo para os políticos deveriam ler Mateus 5 você viu ele? eu o que? Mateus 5 não vocês os políticos os políticos os políticos ele é professor da rede municipal e ele diz aqui os políticos deveriam ler Mateus 5 é e por aí vai mas a gente agradece sempre muito bom para crente para uma fonte desgotável de princípios e sabedoria humana faz um bom comentário e eu as bem-aventuranças do político isso seremos julgados pelo amor também Ricardo agora foi a do senhor bispo agora foi aí viu mas Deus perdoa serão eu mesmo não tem jeito estão interferindo mas o senhor me ajuda o senhor me ajuda o senhor foi você foi duas para ser pedra o senhor volta terceiro agora ô meu Deus do céu não profetiza se não Luiz mas eu estou com a ajuda do senhor o senhor do Roberto o senhor me ajuda o senhor do Fernando o senhor está sendo é um caso de assédio super valor está sendo assediado por ela essa menina está sem controle hoje no caso o aplicativo está assediando está me assediando eu também sou vítima aqui desse processo sabe o que é que ele é tão bonito que até a Siri fica obrigado Edmundo obrigado obrigado eu acredito eu acho bonito da sua parte essa humildade agora como é que é o nome da senhora da sua mãe dona Elenir eu perguntei desculpa não sem problema você vai ouvindo da gente eu tenho expliquei para ele várias vezes quando a senhora falava assim bonito Cláudio muito bonito não era da beleza dele que você não estava falando ele acreditou traz isso até hoje vou mandar mais foto para você mais tarde gente são 8h57 agora a gente faz essa pausa aqui rapidamente então e te convido a não perder o próximo bloco que vai estar também não tão diferente mas muito importante para a gente ainda mais agora faltando o que Aluísio hoje é sexto dois dias para 8h57 menos 57 minutos para as urnas abertura das urnas já vão ter 57 minutos de urna rolando no domingo né então a gente faz essa pausa no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed Diagnósticos Pensado para acolher homens e a gente faz